Eu quero falar um pouco da minha experiência através da... com a consultoria do Sivaldo. Me chamo Raíssa, sou coach em saúde integrativa sistêmica, terapeuta e eu estava completamente numa situação perdida, completamente perdida no meu negócio, não tinha clareza de nada, não tinha uma estratégia e depois da consultoria com o Sivaldo foi completamente diferente. Tive uma visão mais ampla, consegui definir o perfil chave, a frase chave, o posicionamento chave do meu negócio e tudo depois da consultoria com ele. E uma coisa que eu estava tentando há muito tempo e não estava conseguindo e ele fez de uma forma muito rápida, gente, foi extraordinário. Então, hoje eu tenho clareza, hoje eu tenho direcionamento, hoje eu consigo implementar de uma forma mais eficiente, tenho um planejamento porque eu sei qual é o caminho a seguir, né? E o passo a passo que eu tenho que fazer, então eu consigo me planejar melhor para poder colocar em prática e dar uma alavancada no meu negócio. Então, eu quero dizer para você que se, caso você tenha alguma dúvida aí ou que você está precisando, né? Atrair mais clientes e você não sabe como, ou está faltando alguma clareza aí, algum ponto, não está tendo estratégia de negócio, pode confiar no Sivaldo que ele é muito competente no trabalho dele, ele sabe do que ele fala, ele tem propriedade, então ele me ajudou numa situação que eu mais precisava. Eu não estava conseguindo definir o ponto-chave do meu negócio e hoje eu consigo, entendeu? E hoje eu consegui definir isso daí, eu tenho uma clareza do que eu faço e posso falar para os meus clientes com uma propriedade daquilo que eu faço porque eu não tinha isso daí antes, mas hoje eu tenho e tudo depois da consultoria com ele. Então, eu super recomendo a consultoria do Sivaldo porque vale muito a pena. Ele realmente traz total clareza do ponto que a gente mais precisa. Tá bom?